Bom dia, estamos na Febraban Tech 2024, presidente da Caixa Econômica Federal. Acabamos de falar sobre inovações no mercado financeiro, especialmente com a inteligência artificial. Qual que é a experiência da Caixa? O senhor mencionou que vocês já estão se transformando com isso para atender o cliente. Como é que a Caixa vê essa nova ferramenta e as novas possibilidades? Sem dúvida nenhuma. É uma ferramenta que veio com o propósito de acelerar as transformações das organizações, no caso específico dos bancos, para que nós possamos entregar jornadas mais inteligíveis e mais fáceis aos nossos clientes, permitindo que eles acessem os serviços de todos os bancos e, no caso específico da Caixa, de maneira mais ágil, mais rápida e mais conveniente sob a ótica do cliente. Então, a inteligência artificial, ela vem como um complemento no conceito de trazer a centralidade em torno do cliente. E os elementos de agregação, no caso específico da Caixa, são notáveis. Nós já temos muitas jornadas nossas sendo transformadas com o uso da inteligência artificial, permitindo que essas jornadas fiquem mais fáceis, mais ágeis e mais facilmente disponíveis. A Caixa não tinha algumas das suas jornadas no conceito 24 por 7. Hoje, nós já temos várias das nossas operações acontecendo dessa forma, em função exatamente do uso da inteligência artificial. O senhor mencionou duas coisas interessantes. Uma é uma aplicação prática de inteligência artificial, que inclusive teve um impacto em filas, notadamente na questão da catástrofe no Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho essa história, como é que a tecnologia ajudou nesse caso específico? Sem dúvida. Você tem uma equação muito complexa para se resolver no caso da calamidade do Rio Grande do Sul. Como é que você ia disponibilizar serviços que têm uma natureza de programas governamentais a uma sociedade que estava com essa carência de receber a disponibilização desse serviço para uma população, para uma cidadã ou cidadão que tinha seus documentos totalmente extraviados no processo todo. O que é que é a equipe da Caixa? Mais uma vez, fica o reconhecimento da nossa equipe técnica, os nossos colegas da Caixa. O que é que eles produziram? Eles foram à busca de instrumentos por inteligência artificial que conseguissem legitimar aquele cidadão e cidadã que teria acesso a esse serviço. E nós fomos em várias bases buscar essas confirmações, de forma que nós pudemos disponibilizar, como eu falei anteriormente, 3.291.000 atendimentos sem fila, porque aí nós agregamos o segundo elemento que foi permitido, que foi a biometria, fazendo com que não precisássemos ter fila no atendimento. Então é um caso prático do uso da inteligência artificial como elemento indutor de melhoria da sociedade. E finalmente, um último ponto que o senhor mencionou é que para os bancos públicos existe, às vezes, uma camada de dificuldade adicional. Como é que a Caixa está lidando com isso? Nós temos um conceito dentro da transformação digital dos bancos que a gente chama de ambidestria. Ambidestria é você pegar uma cultura existente e fazer com que essa cultura conviva com o novo modelo, que é o modelo atual em relação à modernização dos bancos. Os bancos públicos, eles têm uma questão adicional, que é como a jornada de um empregado de banco público, de um colega colaborador, de um trabalhador de banco público, ela se dá de uma forma permanente, no conceito de que ele entra no processo de concurso e aí ele tem uma jornada. E qual é a grande equação? Como transformar conceitualmente os elementos do mindset dessas pessoas, para que elas possam se agregar a esse grande processo transformador. Então, essa é uma dificuldade adicional, mas que nós estamos conseguindo superar, porque pelas metodologias ágeis, pelas ferramentas ágeis, a gente consegue captar e capturar esses colegas para que eles façam parte dessa jornada.